Gente, aproveitando que vocês estão presentes, a gente queria gravar um depoimento enquanto frente de sustentabilidade para a colocação nos meios de comunicação. Nós temos em relação a esse compromisso firmado que é... Então, mas eu queria que, com a presença dos senhores aqui, todos, do Pólice, do Véspule, todo aqui, que é a frente, aqui não é uma questão partidária, estamos no ano eleitoral que dificulta um pouco a comunicação. Bom, estamos aqui na Câmara Municipal, Plenarinho, com a frente de sustentabilidade parlamentar, os vereadores Toninho Véspule, José Paulice Neto, nós temos aqui Nabil Bonduque, Ricardo Yang, Gilberto Natalini, e nós queremos perguntar, quando o Parque Augusta Todos Sem Prédios será aberto, senhores vereadores? Vamos lá, com a resposta à frente parlamentar, queremos ouvir vocês. Presidente, olha, nós acabamos de ter duas horas de reunião, onde todas as colocações foram feitas, os vereadores se pronunciaram, tudo isso foi filmado, então é público, vai estar aí disponível nas mídias sociais, e o fato é que a frente renovou e reafirmou o seu compromisso de contribuir para que o movimento Parque Augusta alcance o objetivo de ter naquele espaço, um espaço de parte 100% público e com o compromisso da Prefeitura e da sociedade civil de levantar os recursos e de viabilizar a sociedade. Ok. Obrigado. A revolução somos nós, Parque Augusta, todo aberto, sem prédio, já. É isso aí.